Oi, gente! É com muita alegria que eu venho dizer pra vocês que a nossa série autoestima está de volta! Bom, se você caiu aqui de paraquedas ou não, né? Eu vou explicar o que é a série autoestima e por que ela está de volta. Vamos lá! Bom, eu falo sobre autoestima, sobre comportamento, enfim, há bastante tempo, né? Desde que eu passei pela transição capilar e que eu passei por essas mudanças na minha vida, né? Que a minha autoestima estava muito baixa e eu fui aprendendo a lidar, fui amadurecendo algumas coisas, enfim, alguns pontos na minha vida, né? Desde que eu passei por tudo isso, eu comecei a falar mais sobre, né? A falar minha experiência, a dar dicas. E eu fui vendo o quanto eu podia ir ajudando outras meninas e mulheres. E é um tema também que eu amo estudar, né? Assim, sobre a pessoa humana, sobre o comportamento humano. E aí, que no ano de 2020, eu pensei assim, gente, a gente precisa trilhar um caminho sólido, sabe? Não dá mais pra ficar só num vídeo ou em outro. Não dá mais pra deixar só vocês, assim, naquela euforia, sabe? Não dá mais pra gente só assistir um vídeo motivacional de autoestima e depois a nossa autoestima cair de novo, né? Mas afinal, o que é de fato autoestima? Foram me vindo, assim, esses questionamentos e eu fui vendo que não dava mais pra gente ficar no supérfluo. Que a gente precisava ir além mesmo, que a gente precisava trilhar um caminho. E foi aí que eu decidi criar a série autoestima, que muitas de vocês já conhecem, já assistiram. Eu vou deixar o link aqui nos cards. A série começou no ano, no início do ano de 2020 e foi até o final do ano. Foram 18 episódios com vários temas, né? Assim, foi realmente um sucesso. Me surpreendeu muito, muito mesmo, assim. Eu fiquei muito feliz em ver os frutos na vida de vocês. E aí, quando encerrou o ano, né? De 2020 e ali no começo desse ano de 2021, eu lancei a minha comunidade sobre autoestima. Que é o clube da autoestima. Que lá dentro a gente tem aulas quinzenais. A cada quinze dias tem uma aula profunda, uma aula densa, com uma média ali de 30, 40 minutos a uma hora. Uma hora e pouco, uma hora e vinte de duração. Vai variar bastante aí por causa do tema, né? Mas essa é a média das aulas. São aulas bem profundas mesmo, né? Muito mais profundas do que um episódio aqui da série. E lá a gente pode adentrar esse universo de forma mais profunda. E trilhar esse caminho sólido, esse caminho concreto de autoconhecimento, de amadurecimento. E aí, que a comunidade, né? O clube da autoestima tá sendo um sucesso. Cada dia entram mais meninas e mulheres, né? Pra aproveitar dos nossos conteúdos. Tem um e-book sobre autoestima lá dentro. Sempre tem material extra, né? Material em PDF pra cada aula. Temos também um grupo exclusivo em que a gente troca umas ideias. Tem também alguns bônus lá dentro, né? De algumas lives. Enfim, é um clube realmente pra quem quer, né? Pra quem quer trilhar esse caminho. E é um plano de assinatura, né? Custa R$59,90 por mês. E você entra quando você quiser, né? E muita gente pergunta. Ana, quando vai ter turma nova do clube da autoestima? Não é turma, gente. É um clube. É uma assinatura. E você assina quando você quiser. Da mesma forma que você pode cancelar quando você quiser. Mas eu te garanto que você vai gostar tanto. Que você vai pensar. Por que eu não entrei antes? A maioria das meninas que entram, né? Falam. Gente, por que eu não entrei aqui antes, né? Enfim. E aí, iniciamos o clube da autoestima nesse ano de 2021. Mas acabou que eu fui sentindo falta de abordar esse tema aqui no meu canal do YouTube. De forma mais próxima de vocês, né? E eu senti falta de ter um quadro, né? Fixo aqui no YouTube. Sobre relacionado à autoestima. E eu pensei. Por que não a gente voltar com a série autoestima? Mas de um jeito diferente. Que é o que eu vou explicar pra vocês agora. Ao invés de pegar temas variados. Eu vou pegar perguntas de vocês lá no Instagram. Então hoje eu já postei uma caixinha lá nos meus stories. Se você não me segue, você tá perdendo. Pedindo pra vocês mandarem perguntas relacionadas à autoestima. E eu vou selecionando as perguntas. E vou respondendo aqui em vídeo. Não sei ao certo quantas serão. Provavelmente vai ter vídeo que eu vou responder mais. Outras menos. Dependendo de como vai ser o desenrolar da resposta, né? Daquela pergunta. Mas a ideia é continuar ajudando vocês de alguma forma aqui no YouTube. E aí, pra quem quiser trilhar esse caminho mais profundo, mais sólido. É só vir pro clube que a gente tá te esperando, tá bom? O link do clube vai tá aqui na descrição. O link do meu Instagram também. Pra nas próximas vezes vocês mandarem as perguntas. Então, chega de enrola. Bora lá. Já conta essa novidade pras amigas. Manda o link desse vídeo. Fala que a série Autoestima tá de volta. Se você não assistiu a série, eu recomendo fortemente que você maratone todos os episódios. Porque realmente vai ser uma transformação aí na sua vida, tá? E se você entrar pro clube depois, aí é que a coisa vai ficar boa mesmo. Então, bora lá, gente. Então, vamos lá pra primeira pergunta. Como fazer pra manter a autoestima na fase da adolescência? Eu gostei muito dessa pergunta porque pega essa questão da adolescência, que é algo que eu gosto muito de falar também. Na minha fase da adolescência, foi quando a minha autoestima ficou baixa. Ali na fase dos meus 11, 12, 13 anos. Foi quando eu passei por toda aquela questão do meu cabelo, não gostava do meu cabelo e tudo mais. Então, eu sofri muito com a autoestima baixa na minha adolescência. E eu vejo que isso é muito comum. Os hormônios estão ali à flor da pele. É uma fase de transição, né? Assim, uma fase que a gente não é mais criança, mas também a gente ainda não entrou de fato na vida adulta. E a gente fica naquela confusão, né? Então, a autoestima, ela tende a ficar essa coisa meio uma montanha russa. E agora é que vem uma dica que é valiosa e que eu sempre gosto de falar pras adolescentes quando surge pergunta em relação à adolescência no meu Instagram. Que é você buscar aprender coisas novas. E aprendendo coisas novas, você vai colocando essas coisas em prática e vai se sentindo útil e vai servindo aos outros. Ana, como assim? Não entendi. Vamos lá. Quando você tá ali com a autoestima baixa, você vai vendo que a sua vida vai ficando meio vazia. Parece que você não vê muito sentido nas coisas. Então, é bom que você ocupe o seu tempo com coisas boas. Fazer uma boa leitura, maratonar os vídeos aqui da série, né? Ir aprendendo coisas novas. Aprender a cozinhar, né? Aprender uma habilidade nova. Aprender a costurar. Eu sempre gosto de incentivar mesmo que as adolescentes aprendam habilidades, aprendam coisas novas. Porque assim vocês vão se sentir mais fortes, vocês vão se sentir mais úteis. A partir dessa habilidade, vocês vão preencher mais a vida de vocês e preencher a vida dos outros. Porque, por exemplo, quando você cozinha algo, você tá ali, né? Aprendendo alguma coisa nova, aprendendo uma habilidade nova. E ao mesmo tempo você tá servindo aos outros. E quando você vê que você é útil, o adolescente ele precisa se sentir útil pra alguma coisa. O seu peito ele vai se preenchendo, sabe? Você vai conseguindo ver mais alegria nas coisas. E consequentemente, a sua autoestima ela vai aumentando. Porque você vai ter coisas estimáveis dentro de você, né? O que que é estimar algo, né? Quando a gente estima algo, quer dizer que a gente valoriza, que a gente gosta daquela coisa. Que a gente reconhece o valor daquela coisa. Então a gente precisa buscar coisas que sejam de valor, que sejam estimáveis pra nossa vida. Comece por essas coisas mais simples, mais práticas, né? Que você coloca a mão na massa. E sirva as pessoas através disso. Sem esperar mais em troca, sem esperar elogios, sem esperar aplauso. Mas simplesmente vai lá e faz sua parte, sabe? Eu vejo que isso foi algo que me ajudou muito, né? Eu falei com vocês que na fase dos meus 12, 13, a minha autoestima tava muito baixa. E aí eu comecei a minha transição capilar. Na medida que eu fui começando a minha transição capilar, ali 13, 14 anos. Eu comecei a dar dicas sobre isso, a criar conteúdo sobre isso. E eu fui vendo que eu fui ajudando outras pessoas. E aí eu fui me sentindo útil. Eu fui vendo que a minha vida, ela tava tocando a vida de outras pessoas. Que eu tava ajudando outras pessoas. E não precisa ser algo estrondoso, sabe? Pode ser, sei lá, ajudar nas tarefas de casa. Que você vai tá tocando a vida das pessoas da sua família. Eu fui dando dicas sobre transição capilar. Fui compartilhando truques e tudo mais. E fui vendo que eu tava sendo útil. Que eu tava ajudando as pessoas. E aí isso ajudou e cooperou muito na minha autoestima. É uma dica, assim, fundamental. Que eu acho que vai fazer muita diferença na vida de vocês. E outra coisa, né? Na fase da adolescência, a gente tem muito aquela coisa dos grupinhos. De querer agradar certas pessoas. De querer ser igual a outra pessoa. E a gente vai deixando de ser original. A gente vai deixando de ser autêntica. Então, não fica querendo agradar, sabe? A determinados grupinhos. Só porque todo mundo faz. Só porque um grupinho faz. E você quer se adentrar naquilo. Parece um papo meio, assim, clichê, né? Isso é algo que muita adolescente ouve. Mas é a mais pura verdade. Não vale a pena querer seguir uma manada. Nós, seres humanos, a gente foi feito pra dizer eu. Sabe? Pra ter uma personalidade. E quando você entra num grupinho. Quando você faz esse movimento de manada. Você perde a sua personalidade. Você perde a capacidade de dizer eu. Mas você começa a dizer o que o grupo tá dizendo. Você começa a dizer o que o movimento tá dizendo. O que a manada tá dizendo. E não aquilo que é realmente seu, sabe? Que é a sua personalidade. Próxima pergunta. Como se sentir bem consigo mesma. Mesmo em tempos difíceis. Eu gostei muito dessa pergunta. Porque ela falou, né? Como se sentir bem consigo mesma. Mesmo em tempos difíceis. Tem um vídeo aqui da série autoestima. Que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar o link aqui nos cards. Que eu falo assim, né? Como ficar bem se tudo vai mal. E uma coisa que eu preciso dizer aqui. Sobre essa pergunta. É que os nossos sentimentos. Eles são instáveis. Nosso lado sensível. Ele uma hora, né? Vai tá de um jeito. Outra hora vai tá de outro. A gente é instável. E se a gente vai faltando a nossa vida. Somente nos nossos sentimentos. Na nossa montanha russa ali. Sentimentos. A nossa vida ela vira uma loucura. Uma confusão. Vai ter dia sim que você vai tá se sentindo bem. Vai ter dia que você vai tá se sentindo mal. Vai ter dia que você vai tá animada. Vai ter dia que você vai tá desanimada. Vai ter dia que você vai tá triste. Vai ter dia que você vai tá alegre. Vai ter dia que você vai tá disposta. Com preguiça. E essa é a nossa vida. Nós somos instáveis. Sobre os tempos difíceis. É aí é outro ponto que a gente precisa entender, né? Se as pessoas são instáveis. Logo, essa vida aqui na Terra. As coisas humanas. Esse mundo aqui. Ele vai ser instável também, né? Então tudo aqui é meio instável mesmo. Essa vida aqui ela é cheia de adversidades. Porque nós somos cheios de falhas. Então não tem como a vida aqui ser 100% perfeita, né? Nós ainda não estamos no paraíso. Isso são duas coisas que você tem que entender. Primeiro, eu não sou perfeita. Eu sou uma montanha russa instável. Segundo, a vida ela é cheia de adversidades mesmo, né? A vida ela é cheia de sofrimentos, de problemas, de tempos difíceis. E é assim mesmo. E aí, como ficar bem no meio disso tudo? É a gente olhar pra verdade das coisas. Olhar pras coisas como elas realmente são. E não como eu sinto que elas são. Entende? Então muitas vezes uma realidade se põe diante de mim. E ao invés de eu olhar pra aquela realidade, pra aquele fato, pra aquela coisa como realmente é, eu olho a partir dos meus sentimentos. A partir daquilo que eu tô sentindo no momento. Então, às vezes, a vida tá difícil, a vida tá uma loucura porque eu não tô bem. Porque eu tô me sentindo mal. Ou vice-versa. A vida pode estar maravilhosa. A vida pode estar em um tempo bom porque eu tô bem. Porque eu tô me sentindo, né? Naquela parte sensível. Eu tô me sentindo bem. Eu tô alegre. Eu tô disposta. Enfim. Então, depois que a gente enxerga essa realidade, né? De que o mundo é assim. E de que a gente também é desse jeito. A gente entende que o que vai fazer a diferença são as nossas ações. É a forma como a gente lida diante de cada situação. Não é a forma como eu sinto as coisas. Não. É a forma como eu vou reagir diante de cada situação. E é isso que nos faz verdadeiramente livres. A capacidade de escolher como eu vou agir. Como eu vou ser, de fato. E não como eu vou sentir que eu sou. Mas como eu vou ser diante de uma situação. Seja ela boa ou ruim. Pra você se sentir bem consigo mesmo. É você começar a ter essa presença. É você começar a saber escolher o bem. Mesmo que você não esteja se sentindo bem. Mesmo que as coisas ao seu redor estejam meio confusas. Comece a escolher o bem. Comece a fazer coisas boas. Comece a agir fazendo sempre o bem. Porque as nossas obras. Aquilo que a gente faz. Meio que fica eterno, né? A gente fez uma coisa. E aquilo fica eternizado. No tempo, né? Na eternidade. É isso que vai contar. É a forma como eu vou agir diante de cada situação. Qual é a melhor forma que eu posso agir, né? Como que eu posso encarar da melhor forma possível? Os quatro temperamentos influenciam na nossa autoestima? Sim. Eu falo mais sobre isso numa aula. Que eu lancei dentro do clube. Só sobre os quatro temperamentos e autoestima. Dentro do clube. Além dessa aula super profunda. Sobre os quatro temperamentos. Tem também um material bônus. Um material em pdf. Em que tem um resumo da aula. Com algumas dicas de livros. Cursos. E tem também quatro lives bônus. Com quatro convidadas, né? Uma de cada temperamento. Falando mais sobre o seu temperamento, né? Em relação ao autoestima. Em relação à sua vida. Relacionamentos. Enfim. Então é um conteúdo muito valioso que tá lá dentro do clube. Mas sobre essa questão. Realmente influencia. Mas cada temperamento tem as suas tendências. Tem as suas inclinações. Então vai ter temperamento que vai ter problema em relação à autoestima. No sentido de que se sente muito pra baixo. Sempre vê as coisas pelo lado negativo. Pelo lado mais pessimista. Pelo lado de que não, não vai dar certo. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Já tem outros temperamentos que são pra cima até demais, né? Que se sentem muito capazes. Muito confiantes. Mas que vão lá e depois quebram a cara. Ou que acabam sendo grossas. Sendo rudes com algumas pessoas. E depois se arrependem. E isso vai abalando a autoestima. Já outros temperamentos são mais desleixados. Mais desligados. E aí quando vem a vida passou. E a pessoa, né? Deixou as coisas passarem. Enfim. Então cada temperamento vê a vida de uma forma. Tem as suas inclinações. Tem as suas tendências. E na aula eu falo mais sobre isso. Mas isso é algo que influencia sim. Mas cada temperamento de uma forma diferente. A vaidade ajuda na autoestima? Eu quis pegar essa pergunta. Porque, gente. Como as pessoas confundem o que é vaidade? Muitas pessoas acham que vaidade é uma coisa boa, né? Do tipo, não. Eu vou me arrumar. Eu vou me cuidar. Outras pessoas acham que a vaidade é se arrumar também, né? Mas que isso é algo ruim. Não. Então se você se arruma. Se você se cuida. Você é vaidosa. Isso é algo ruim. Então vamos desmascarar tudo isso. O que é de fato a vaidade? A vaidade, ela tem a ver com a aparência. Tem a ver com aquela pessoa que só se preocupa com o externo. A pessoa que é vaidosa, ela não quer ser a melhor. Ela quer parecer a melhor. Então se ela for a pior, mas os outros acharem que ela é a melhor. Que ela é uma pessoa muito boa. Que ela é uma pessoa muito caridosa. Que ela é uma pessoa muito legal. Enfim, pra ela tá bom. Mesmo que ela não seja. Por exemplo, o orgulhoso, a pessoa orgulhosa, ela quer ser a melhor. Ela quer de fato ser a melhor em tudo. Já o vaidoso não. Se ele não for. Mas se ele parecer ser, pra ele tá bom. E aí que entra o problema. Porque a vaidade se preocupa com a aparência, né? Eu quero parecer ser algo. E pra matar a vaidade, a gente precisa ser. E não parecer. E aí, aqui dentro da série autoestima, também tem um episódio em que eu falo mais sobre a beleza e a vaidade. E eu explico a diferença, né? Eu explico de fato o que é a vaidade e de fato o que é a beleza. E como a beleza pode ser um antídoto pra vaidade. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Quando se fala em beleza, muitas pessoas pensam. Não, beleza é vaidade. Porque eu me cuidar, cuidar da minha beleza, isso é vaidade. E não é. Nesse vídeo eu explico melhor sobre essa diferença, né? É claro que tudo tem um certo limite, assim, né? Mas a vaidade, ela atrapalha e muito a questão da autoestima. Porque ela não revela a verdade das coisas. E pra gente ter autoestima, a gente precisa conhecer a nossa verdade. A verdade de quem nós somos. Então, eu só vou ter autoestima quando eu for lá e acender a luz daquele quarto escuro, que é o meu interior, que é a minha vida. E arrumar aquela bagunça. E tirar as coisas que são ruins, tirar as coisas que estão sujas, que estão velhas. E limpar e colocar coisas boas, coisas bonitas, coisas agradáveis, coisas verdadeiras. Eu falo sobre isso também no primeiro episódio aqui da série. E a aparência não é só maquiagem, cabelo, não sei o que. Não, a aparência no sentido de que eu posso parecer ser caridosa, mesmo que eu não seja. E pra mim tá bom. Então, a vaidade, ela destrói o seu caminho de autoconhecimento, o seu caminho de amadurecimento. Porque ela vai fazer você olhar pra aparência das coisas, né? Você nunca vai conseguir ser algo. Você nunca vai conseguir ser uma personalidade forte ou uma personalidade madura. Mas ao contrário, você vai querer parecer ser. E aqui, na série autoestima, no clube da autoestima, em tudo que eu for fazer aqui, é pra gente trilhar um caminho de ser e não de parecer. Muitas meninas e mulheres que entram dentro do clube falam Ana, você fala de autoestima de uma forma diferente. Eu nunca tinha visto por esse lado. Porque eu realmente não tô aqui pra animar vocês, pra fazer uma massagenzinha no ego, pra falar que vocês são lindos e maravilhosos, por mais que vocês sejam. Porque a gente ouve isso. É engraçado, né? A gente ouve isso e depois a nossa autoestima cai. Por que isso acontece, né? Eu me sinto bem, depois eu me sinto mal. Por que isso acontece, né? Por que isso não tá resolvendo o meu problema com a autoestima? Porque não tá mostrando a verdade das coisas. Então aqui, muitas vezes, eu vou mostrar pra vocês uma verdade que vai doer, que vai incomodar. Mas é porque a gente precisa arrumar. É igual o quarto bagunçado. A gente tem que ir lá e tem que organizar pra depois valer a pena. Então eu tô aqui, né, pra fazer vocês serem. Pra fazer vocês serem uma personalidade forte ou personalidade madura. E não parecerem ser algo. Não sentirem que são algo, mas que vocês realmente sejam. E eu tô muito animada aí em voltar com esses vídeos aqui da série Autoestima. Fiquem de olho lá no meu Instagram, porque eu sempre vou estar postando, pedindo pra vocês mandarem as perguntas. E se você quer trilhar esse caminho aí mais sólido, mais profundo, a gente te espera no Clube da Autoestima. Eu e várias outras meninas e mulheres que estamos lá esperando você, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!